Salve, lindo, perdão da esperança Salve, simbolo, augusto da paz Tua nobre presença, lembrança A grandeza da glória nos traz Recebe o afeto que se encerra em nosso Reino Juvenil Querido, simbolo da terra Da roda, terra do Brasil Em teu seio formoso retratas Este céu de puríssimo azul Aventura sem par destas matas Eu explico todos os reis do sul Percebe o afeto que se encerra em nosso Reino Juvenil Querido, simbolo da terra Da roda, terra do Brasil Contemplando teu fundo sagrado Compreendemos o nosso dever Que o Brasil, por seus filhos amados Poderoso, infeliz a descer É século afeto que se encerra em nosso Reino Juvenil Querido, simbolo da terra Da roda, terra do Brasil Sobre a imensa nação brasileira Nos momentos de testemunha Nos momentos de testemunha Nos momentos de testemunha Pai, a sempre sagrada bandeira Aventura sem par destas matas Aventura sem par destas matas Recebe o afeto que se encerra em nosso Reino Juvenil Querido, simbolo da terra Da roda, terra do Brasil Onde a terra do Brasil Tchau.